Oi, oi meus cachinhos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Jaqueline Denise e esse é o canal Jaque Cacheia. O vídeo de hoje é mais uma das nossas receitinhas caseiras pra cabelo. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o pré-poo de babosa. Bom, gente, há pouco tempo eu ganhei um pé de babosa e eu tô muito feliz com ele, fazendo várias receitinhas caseiras. E a receitinha que eu trouxe hoje eu já tinha visto algumas vezes na internet e vi também um livro pra cabelo cacheado. E aí eu decidi trazer pra mostrar pra vocês. Sim, eu leio pra trazer conteúdo, pra buscar informação pra esse canal, que esse canal não é bagunça não. E sobre a receitinha de hoje, pra quem não sabe, pré-poo é um tipo de tratamento que é feito antes do shampoo. Seja pro shampoo não ressecar o seu cabelo demais na hora da lavagem, seja porque você vai lavar o seu cabelo e quer aproveitar esse momento já pra fazer um tratamento. Bom, então pra começar, vamos tirar o gel da babosa, obviamente. Pra isso a gente vai cortar as folhas da nossa babosa. Depois de cortar, a gente vai deixar ela descansando por 15 minutos. Nesses 15 minutos a seiva vai escorrer dela. A seiva é esse negocinho amarelo aí. A gente não usa porque em alguns casos a seiva pode dar alergia. Então a gente deixa a babosa descansando justamente pra isso, pra seiva escorrer e depois a gente retira a seiva e usa só o gelzinho dela mesmo. Depois de deixar a seiva escorrer, a gente vai tirar os espinhos, depois vai cortar ela no meio e com a ajuda de uma colher retirar o gel de dentro dela. Às vezes tem alguns gominhos do gel que acabam saindo inteiros. Se você quer deixar o seu gel bem homogêneo, você pode bater ele no liquidificador, assim como eu fiz. Depois, com os cabelos úmidos, você vai aplicar o gel da babosa da raiz até as pontas. A babosa ajuda a fortalecer o fio, evitando a quebra. E ajuda a fixar o fio no couro cabeludo, evitando a queda. A babosa também é super hidratante. E como se trata de um produto natural, você pode usar quantas vezes quiser, além dela ser liberada pra low pool e low pool. E a melhor parte é que você pode ter um pezinho na sua casa, ou então comprar um pouquinho na feira, que é super baratinho, ou então roubar da sua vizinha, enfim. Nesse caso, eu espero que eu não seja vizinha. Bom, então depois de aplicar no cabelo inteiro, a gente vai colocar uma touca plástica e deixar agindo no cabelo no mínimo 15 minutos antes da lavagem. E depois é só lavar como de costume, com shampoo, condicionador, enfim. Já que sobrou um pouquinho do meu gel de babosa, posso guardar na geladeira? Isso eu só conto nos próximos vídeos, se você se inscrever no canal. Tá rolando vídeo todos os dias, durante um ano, então aproveita, indica esse canal maravilhoso pra uma amiga, que se esse vídeo chegar a 200 likes, eu prometo que eu volto aqui e conto o segredinho pra vocês de como conservar a babosa por mais tempo. Bom, gente, então o resultado depois de lavar, condicionar e finalizar foi esse aqui. Assim que eu saí do banho, antes mesmo de passar o creme de pentear, antes de finalizar, meu cabelo já tava super definido. Eu acho que ele tava agradecendo, que finalmente eu tava tirando um tempinho pra hidratar ele. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa super dica de beleza de forma econômica. Um beijão e até amanhã!